Olá! Esperamos que você esteja bem. Antes de assistir o resumo deste livro, veja nossas dicas para melhorar sua leitura e vencer a procrastinação, clicando nos links que estão na descrição. Considerado um dos maiores especialistas do mundo em linguagem corporal, o ex-agente do FBI, John Navarro, nos ensina a ler as pessoas e dominar os segredos da comunicação não verbal. Você vai aprender a decodificar os sentimentos por trás de expressões faciais, identificar sinais contraditórios entre palavras e gestos, e perceber facilmente quando alguém está tentando esconder alguma coisa. Com base em pesquisas científicas, casos reais e em sua própria experiência, Navarro revela também como usar a linguagem não verbal para persuadir as pessoas e influenciar o que elas pensam a seu respeito. Sobre os autores, Joe Navarro e Marvin Carlinz. Joe Navarro é um autor americano, orador público e ex-agente supervisor do Bureau Federal de Investigação, FBI. Navarro é especialista na área de comunicação não verbal e linguagem corporal, e foi autor de inúmeros livros. Em 2009, Navarro fez parceria com Ninguém Galicona, o maior produtor mundial de programas de áudio de auto-aperfeiçoamento, e produziu The Power of Body Language. Marvin Carlinz é PhD em psicologia pela Universidade de Princeton. Ele é autor de 24 livros e mais de 200 artigos em revistas profissionais, acadêmicas e populares. Além das suas atividades de redação, o professor Carlinz foi entrevistado em programas de rádio e televisão, e também atuou como consultor internacional para grandes empresas, concentrando seus esforços no setor de aviação, onde trabalhou com Singapore Airlines por 20 anos. Dr. Carlinz é atualmente professor de gestão na Faculdade de Negócios da Universidade do Sul da Flórida e vive em Riverville, Flórida, com sua esposa, Edith e sua filha, Amber Nicole. Ele também jogou no Old Poker Tour, sobre o livro O que Todo Corpo Fala. Uma das razões pela qual nossos autores trazem tanta ênfase para a linguagem corporal é o fato de esta representar mais de 60% de toda a comunicação interpessoal. Por isso, costuma revelar mais sobre as intenções reais de uma pessoa do que os pronunciamentos orais. Pessoas com uma boa habilidade de leitura podem se dar melhor na vida. Ainda assim, a leitura não pode ser feita de qualquer jeito. Navarro e Carlinz reforçam algumas diretrizes que podem ajudar a se dar melhor interpretando a linguagem silenciosa. A primeira é ser um observador competente, já que a maior parte das pessoas é distraída e não presta atenção em coisas muito básicas. Outra diretriz é não interpretar os sinais individualmente, sempre levando em conta o contexto. Um bom leitor não identifica apenas os comportamentos não verbais universais, mas os idiosincráticos, específicos de uma pessoa em particular. Por isso, descobrir o comportamento padrão de cada um ajuda a evitar leituras incorretas. Os sinais mais esclarecedores frequentemente aparecem quando as pessoas se desviam de seus comportamentos padrões. Mudanças costumam ser reveladoras. As melhores leituras ainda acontecem a partir de múltiplos sinais, muitas vezes simultâneos ou em sucessão. Detectar sinais não verbais e enganosos também pesa, assim como distinguir entre bem-estar e mal-estar. Se perguntar em qual dos extremos a pessoa se encontra é importante, especialmente em momentos de dúvida. Por fim, procure ser sutil durante as observações. Conclusão. A obra ressalta várias vezes como o comportamento em si não é o suficiente para tirar grandes conclusões, como alguém estar mentindo ou ser um criminoso, que é preciso sempre observar o contexto e buscar provas além da linguagem corporal. Com essa ressalva, o que todo o corpo fala vai apresentando de forma bem didática cada tipo de sinal, que diferentes partes do nosso corpo podem emitir e que tipos de significados e impressões eles podem trazer. É um assunto bastante fascinante e com um potencial imenso de melhorar a nossa comunicação. Afinal, observando melhor nossa linguagem corporal e a dos outros, podemos ter uma melhor noção de como afetamos e somos afetados por outras pessoas e contextos. Então, qual a sua opinião sobre este resumo do livro, o que todo o corpo fala? Deixe seu comentário, pois seu feedback é muito importante para nós. E não se esqueça de se inscrever no canal e e deixar o seu like. Além disso, para se inteirar mais sobre o conteúdo da obra, adquira o livro clicando no link da descrição.